O centro de testagem foi fechado após oito meses e meio de funcionamento. A abertura se deu em uma época pontual da pandemia, agosto do ano passado. De lá para cá, foram realizados mais de 69 mil testes no local. O pico foi em janeiro, com mais de 22 mil. Em fevereiro, 14 mil. Em março, a procura caiu bruscamente, com 3.676 testes feitos. Abril, menos demanda ainda, 1.579. Já em março, na primeira quinzena, foram realizados 832 testes no local. Com a diminuição da demanda e os custos para manter, a opção foi fechar. E nos últimos 10 dias, ele estava fazendo uma média de no máximo 30 testes, 25 testes por dia. Com isso, a demanda caiu muito. Como o número estava muito pequeno e a gente tem ali recursos humanos que demandam para manter o serviço estruturado, optou-se por encerrar as atividades e a gente redistribuía essa demanda para 72 unidades de atenção primária do município. De todos os testes feitos no local, 56.464 tiveram resultado negativo e outros 12.629 positivo. Conforme a superintendente de atenção à saúde da CESAL, a população ainda tem as unidades de saúde para procurar em caso de sintomas e contato com o caso positivo. Respeitando todos os critérios, só ela procurar uma unidade básica que ela realiza o teste. Apesar do fechamento, caso haja necessidade, o centro de testagem pode ser reaberto. Mas se vir por algum motivo, alterar o cenário epidemiológico e houver um aumento do número de casos, como nós tivemos em alguns meses ou no ano de 2021, obviamente a Secretaria lança a mão novamente dessa estratégia e reabre o centro de testagem, sem problema nenhum.